Nesse tutorial vou apresentar como preparar uma arte no Inkscape para trabalhar com Blender. Como vocês podem ver aqui, esse é um personagem que vai ser o personagem final dessa série de tutoriais. Ele é um personagem totalmente construído com bitmaps, onde esses bitmaps são construídos em vetor no Inkscape e depois exportados como PNG. Vou mostrar para vocês de novo aqui. Ele tem sequências de imagens para cabeças e mãos. E é isso que a gente vai ver nesse primeiro tutorial, principalmente a cabeça. Vamos começar por ela. Vou dar um zoom aqui no Blender. A gente vai ver como funciona, como eu fiz essa cabeça do personagem. Bem, ele é um bitmap, como eu falei. A gente precisa em texturas. E lá em texturas, habilitar sequência de imagens, image sequence e usar o offset para andar, para escolher, selecionar os bitmaps que estão na mesma pasta, com nomeados da mesma forma, como uma sequência. Ok? E aí o próprio Blender vai entender que é uma sequência de imagens que a gente pode puxar essa sequência através desse campo de texturas aí. Que é assim que eu trabalho, que eu utilizo esses bitmaps. Ok? Então vamos agora ao Inkscape. Bem, esse aqui é o personagem totalmente construído no Inkscape. Eu tenho as expressões, eu tenho as mãos, eu tenho o corpo, o tronco, né? Braço, esse é o braço. Bom, vou escrever melhor. Eu tenho o braço. E, bem, construir vetor no... Enquanto eu escrevo, eu posso ir falando para vocês como eu trabalho. É... Eu gosto muito de trabalhar essa arte no Inkscape, e não em um gimp da vida, porque o vetor me dá mais possibilidade de edição da própria imagem. Eu posso até rascunhar o desenho em um papel e fotografar ou escanear. Ou rascunhar esse desenho em um gimp da vida, ou em um MyPaint. E depois trazer para o Inkscape e vetorizar isso, traçar esse desenho. Ok? Então, para esse tutorial e para vários personagens que eu trabalho em 2D no Blender, ou no próprio Simfig, eu trabalho dessa forma. Eu construo o personagem geralmente no Inkscape, com hierarquia de camadas, para facilitar, no caso do Simfig, de importar isso. No caso do Blender, só para organizar mesmo. E nesse caso de trabalhar com Blender, eu vou exportar cada parte dessa como um bitmap, um arquivo PNG, para eu poder utilizar o personagem. Tá? Então, eu tenho todas essas partes aqui. Lembrando, tudo isso vai estar disponível no canal grita.ricolandia.com. Vocês vão poder fazer o download desses arquivos, tanto do Inkscape quanto do Blender no caso, quando é o Simfig é do Simfig. Para vocês poderem operar esses arquivos. Ok? Eu tenho aqui também o pescoço, já esquecendo. Aqui na hora que o personagem bebe, o pescoço mexe. Então, vamos lá. Neck. Perfeito. Então, esse arquivo aqui vai estar disponível para vocês. Ok? Com todos esses elementos que compõem o personagem que está no Blender. Tá? Vou agora exportar só as cabeças. Eu tenho um outro arquivo do Inkscape só para isso. Vou abrir ele aqui. Perfeito. Aqui eu já organizei. Eu tenho o tamanho do meu documento. Isso é muito importante. Os bitmaps tem que ter o mesmo tamanho. Portanto, eu criei um documento com o tamanho que eu quero para aquela cabeça. E hierarquizei as camadas. Mas, o legal do Inkscape é que ele também pode trabalhar com subcamada. Ou seja, eu tenho uma camada cabeça e as subcamadas com cada expressão ou cada cabeça diferente. Bom, organizando isso em um documento de mesmo tamanho, para que ele possa manter o mesmo tamanho, eu vou exportar. O legal, como vocês podem ver, é como eu trabalho com o vetor no Inkscape, eu posso reeditar ou reaproveitar as partes que compõem o desenho do personagem para eu fazer quantas outras expressões eu precisar e quiser fazer. Tá? É tudo vetor. Vamos lá. Arquivo, exportar, bitmap. Vou exportar como png. Eu escolho a opção de exportar página, porque ele já vai exportar aquela dimensão do documento ali. Eu geralmente trabalho com 150 dpi's para trabalhar com Blender. Ok? E coloco exportar e nomeio os arquivos de forma sequencial. Isso é muito importante. Coloquei 150 dpi's. Vocês podem colocar 300, 200, enfim, 90 mesmo, dependendo do tamanho do documento. E eu agora vou mostrar para vocês como eu organizo essa sequência exportada de bitmaps. Ok? Vamos lá. Abrindo a pasta aqui, vocês vão ver que eu tenho a pasta cabeça. E eu tenho lá todas as expressões, todas as cabeças exportadas de uma forma sequencial. Ou seja, o primeiro arquivo é o 00, depois 01 e por aí vai. Se eu tiver 100 deles, eu vou seguir essa mesma nomenclatura. E agora a gente vai no Blender ver como isso é importado. Eu vou criar um novo documento para facilitar isso. Ok? Vamos lá. Bom, criei um novo documento. Vou pedir a visualização do topo para poder o bitmap ficar sobre o solo, sobre o eixo Z. Vou importar o bitmap, porém não está me mostrando aqui, porque eu tenho que habilitar primeiro o add-on. Então eu vou na guia de User Preferences, Add-on, Image Sequence, procuro lá. Vou habilitar. Agora sim eu posso importar um bitmap como um objeto para o Blender. Bom, vou selecionar esse bitmap, que é a cabeça. Ok. Vou até a pasta onde ele se encontra, cabeças. Escolho a primeira, que é a 00. Não esquecendo de antes de dar ok, habilitar essas opções de Shadeless, que é para não gerar sombra. E transparência, para poder o bitmap ter transparência. Habilitei essa opção, ele vem como um plano. Eu não estou vendo ainda o bitmap, porque ele é uma textura. O que eu tenho que fazer? Ir na guia de visualização e pedir para ver como textura. Agora sim eu vejo o meu bitmap na minha viewport, na minha janela de trabalho do Blender. E para eu manipular isso, o que eu faço? Eu vou na guia de texturas, porque ele é uma textura. Tá? Eu vou na guia de texturas. Habilito a opção de Image Sequence. Ok. Habilitando sequência de imagens. Vou na guia de frames e coloco um frame, ou seja, ele vai carregar um frame por vez. Uma imagem por vez. E na guia Offset eu posso, agora manipulando aqui, visualizar as outras institutas bitmaps. O Blender automaticamente vai reconhecer todos eles na mesma pasta, desde que eles estejam renomeados ou nomeados em sequência. Agora, para eu animar isso, o que eu preciso fazer? Eu habilito aqui a guia de animação, o botãozinho de animação do Blender, de gravar e criar keyframes. Vou em Offset, botão direito, inserir keyframe, insert keyframe e ele fica amarelo. Ele já está me dizendo que aquilo ali já está animável. Ok? Ele fica verde, na verdade, e onde ele ficar amarelo ele me diz que ele tem um keyframe, um quadro-chave, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou criando aqui vários quadros-chave, vários keyframes, de animação, para ele trocar, na verdade, o bitmap ali naquela posição, mas tem um porém, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, que é o seguinte, eu vou dividir aqui a janela, para a gente entender melhor isso. Se eu não fizer isso que eu vou fazer agora, vai dar um problema que ele vai ficar carregando toda hora os mesmos bitmaps. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu tenho que mexer no método de interpolação, de mudar de um bitmap para o outro. Como é que eu faço isso? Bem, dividi a tela, como vocês viram. Todos os quadros-chave, todos os keyframes já estão selecionados aqui. E agora eu preciso dizer para o Blender que eu não quero o método de interpolação convencional, que é o BZR, que eu quero o constante. Ou seja, ele vai manter o bitmap. Bom, vamos lá. Guia key, que é chave. É aqui mesmo. Guia key, chave, método de interpolação. E eu coloco o constante. Agora sim, ele vai manter o mesmo bitmap até que eu peça para trocar pelo próximo. Se eu não habilitar esse método de interpolação constante e deixar o padrão que é o BZR, o Blender simplesmente vai ficar trocando sozinho de um para o outro até chegar lá. Escolhendo o constante não. Ele mantém o bitmap anterior até que eu carregue o próximo. E aí a gente consegue animar essa troca de bitmaps. No caso do personagem aqui, foi troca de expressões.